Se você souber Se como eu quis te conhecer Como sempre te amei Mesmo sem saber Mesmo sem me procurar No fundo eu não me cansei De só pensar em te chamar Mesmo sem querer A tua pele, a tua cor Tudo isso me ilumina Me preenche e domina Faz vibrar A frequência do amor Que consome, surpreende E fascina Essa sintonia Que embriaga e entontece Minha muda de você E quase enlouquece Essa alquimia Que se torna infinita Me supera mesmo Antes de ser dita Vem fundir O véu sem ti Esse todo me faz existir Vem fingir E colorir Esse mundo que temos pra ir Vem fundir Vem fundir O meu sentir Esse todo me faz existir Vem fingir E colorir Esse mundo que temos pra ir Essa sintonia Que embriaga e entontece Me inunda de você E quase enlouquece Essa alquimia Que se torna infinita Que supera mesmo Antes de ser dita Vem fundir O meu sentir Esse todo me faz existir Esse todo me faz existir Vem fingir E colorir Esse mundo que temos pra ir Vem fundir O meu sentir Esse todo me faz existir Vem fingir Vem fingir E colorir Esse mundo que temos Gente, esta música que vocês acabaram de ouvir Essa não vai entrar Porque é de outro dia Ela é a vinheta Do meu programa Porque eu sou uma mulher de programa Não sei quem não sabe Eu sou uma mulher de programa Faço programas todas as quintas Ao vivo Online Na OTV Já são quase 200 entrevistados Sem uma única Má notícia Pode conferir no meu canal do Youtube Porque eu passo todo o programa da OTV pra lá Se você encontrar uma má notícia Você ganha este CD Sintonia Que é o nome do CD É o nome do programa É o nome da música que vocês acabaram de ouvir E ela tem alquimia Ela fala desse mundo que a gente está De colorir E é isso aí Vamos Bola pra frente Respira O dia pode ter sido mais ou menos Não foi como vocês gostariam Como eu gostaria Porém A fé É a coisa mais importante E hoje Nós temos assim Um repertório Eu Às vezes eu estou risada sozinha Porque eu estou sozinha Sem minha colaboradora Sem meus filhos Sem meus netos Sem cachorro Sem papagaio Sem preguiça Sem namorado Sem nada Então Você imagina Como eu me divirto Buscando as músicas pra vocês Nós vamos ter hoje Nossa Não sei qual que eu deixo por último Que eu sempre deixo por último Que tem mais impacto Mas vamos começar com A banda 14 Bis Foi uma banda brasileira de rock De Belo Belzonte É Belzonte Com os irmãos Flávio E Claudio Venturini E Foram apadrinhados Pelo Milton Nascimento Criada no final De 79 Por músicos Que já conheciam E alimentavam Uma ideia De ter uma banda brasileira Nos moldes Daquelas que Influenciaram o mundo Como Beatles Rolling Stones The Hood Purple Nossa Pink Floyd Led Zeppelin E Foram também Influenciados pelo Clube da Esquina Do Lobo Orges E o Milton Que tava lá Tendo o apadrinhamento dele Não tem pra ninguém Né E Esse grupo Com essa música aí Linda Juventude Causou Vamos Relembrar a juventude Vamos lembrar O momento que a gente saiu Que a gente fazia as coisas Eu tenho que pôr aqui Porque Tem que ter um Um ponto Não é tudo Que eu sei De cor Eu gosto Das coisas Sem ter que olhar Porém Algumas eu tenho que olhar Eu deixo aqui pertinho Vocês lembram dela? Ready? Comigo? Eu acho que a gente fazia as coisas Amém. 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 Não é linda? Essa linda juventude, página de um livro bom. Ai, adorei. Espero que vocês tenham gostado, né? Fazia anos que eu não tocava e eu tô com uma paz que tem umas 300 músicas. Será que a quarentena vai dar tempo de tocar tudo? Só tem coisa que eu gosto, né? Lógico. Bom, agora nós vamos... Hoje tá um friozinho, né? Vamos voltar praquele aconchego do Dominguinhos. O Dominguinhos eu já falei dele aqui, então vou falar o mínimo possível. Ele não gostava de viajar de avião. De modo que, para cumprir a sua agenda de shows, que passava muito tempo na estrada, ele resolveu compor essa música de volta para o aconchego que era quando ele iria encontrar a mulher e os filhos. Compôs e ofereceu pra El Barra Malho. Ela falou, ah, não gostei, não. Mas, de qualquer maneira, vem aqui que você vai participar do meu álbum. E ele foi. Só que daí ele levou de novo de volta para o aconchego numa toada mais lenta, como eu vou mostrar pra vocês. Aí ela gostou e a música entrou. Claro, com um arranjo do Dori Caymmi, foi feito assim rapidamente, a música foi incluída e foi um grande sucesso. Respira. 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 Portanto, jantará. ko Amém. 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 Dominguinhos, agradecemos por essa linda canção. Ai, gente, então vamos lá. Eu fico olhando no relógio, porque eu sou meio crica. Embora, se eu passar um pouco, tem problema? Eu tô contratada? Eu tô contratada por Deus pra trazer pra vocês essa música. E se eu atrasar ou aumentar o tempo, tá tudo bem, né? Aliás, sempre fica tudo bem. Depois de Volta pro Aconchego e Linda Juventude, eu vou apresentar pra vocês uma música de 2002, do Jorge Versilo, que foi o que lançou ele no mercado. Ele vendeu um milhão e meio de cópias e conquistou um disco de diamante. Esta canção, Que Nem Maré, é considerada o divisor de águas da carreira dele. Foi a música mais executada nas rádios do país em 2002, ficando em primeiro lugar por seis meses. Beleza, hein? Ele nasceu em 68, jovem ele, né? Compositor, violonista e tem mais de 20 anos de carreira. E ele já ganhou disco de prata, de platina, de diamante, já foi indicado pro Grammy. E suas canções já foram gravadas pela Ana Carolina, pela Betânia, Caetano, Puchecha, Christian Lennhal, Cláudia Leite, Luiz Aposte e Jorge Aragão. Então, diz assim, tem uma coisa, uma história assim, não sei se é fake, tá? Ouvi falar. Que o filho do Djavan escutou Que Nem Maré na rádio. Chegou aqui e falou, pai, quando que você fez essa música que eu não tinha ouvido? O timbre de voz do Jorge Versilha é muito parecido com do Djavan. Que, aliás, em breve teremos uma seleção só do Djavan, que eu amo. Aliás, a harmonia dele tem que ter, assim, um tempo pra estudar. Vamos lá? Então vai ser Que Nem Maré. Tem uma entrada, um riff muito bonito essa música, né? É inconfundível. Espia, gente. Lembra disso? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí Tchau, gente. Amém. 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 Nesse acorde não tem nada a ver, mas fica lindo, que nem maré. Olha a frase, gente. Faz um tempão que eu não dou asas ao meu coração. Nada vai me fazer desistir do amor. Nada vai me fazer desistir para voltar todo dia para o seu calor. Adorei. E agora, antes da gente ir para a nossa última canção, temos que olhar que horas são. Vamos falar um pouquinho da nossa oração. E eu sou enriqueta porque eu sou ariana. Quero sempre inovar. Então, eu comecei com uma flor. Agora eu estou pondo esse tecido aqui do meu piano de quando eu morava na casa dos meus pais, gente. Então, eu estou desencantando. Eu tenho meus netos, meus filhos, que é para matar a saudade. Criei essa leitura das orações das nove semanas. Ontem eu falei de números de Gravovoi. Sugiro que vocês conheçam números de Gravovoi. Tem um grupo no Facebook que se você está lá, ai, perdi um negócio. Você vai lá, pede qualquer número para achar alguma coisa. É impressionante usar números de Gravovoi. Hoje, o que eu vou deixar aqui de mensagem para vocês, que é bacana. Hoje, passou no Sintonia um reprise com o Dr. Fábio Gabas. Ele foi falar sobre a ciência da consciência. Um jovem, podia ser meu filho, mas com uma propriedade, com uma profundidade, o tema que ele abordou no Sintonia, que eu sugiro, vocês podem ir no YouTube, arroba Beth Ripley, procurar Dr. Fábio Gabas, que amanhã, que hoje mesmo vai estar lá, já está tempos atrás, mas eu posso atualizar. E vão saber as coisas que tem para se saber a respeito do ser humano e do awareness, a nossa expansão da consciência. Hoje é uma quinta-feira, friazinha, por isso que eu coloquei de volta para conchê, para a gente se acalentar um pouco e, lembrando, se pedires, Deus te dará. Se buscares, Deus te fará encontrar. Se bateres, Deus te abrirá as portas. Por quê? Tudo o que pedes, recebes de Deus. Tudo o que procuras, encontras em Deus. E a quem bate Deus a todas as portas. Essa oração, eu repito, desde 2004. Portanto, eu termino num sábado e começo de novo. Esta frase, ela é repetida diariamente. E tem a frase da quinta-feira. Espia só. Mas eu bem sei em que creio, estou bem certo, que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia apropriado de me entregar. Paulo. Às vezes, a gente pede, pede, pede coisas para Deus e não vem, não vem. Mas é só Deus, é só essa força superior, se você não está chamando de Deus, que sabe a hora. Então, paciência é uma virtude. Queira algo, sim, formule, exemplifique, mentalize, crie a imagem, mas aguarde o tempo do universo. Uma hora, chega. Assim como, nós vamos já já, não vai demorar muito, meu desafio até os 63 dias é que a gente possa ter uma boa notícia a respeito desse vírus. 63 dias, a gente já viveu mais de uma semana. Vamos que vamos. Hoje a gente está um dia mais próximo de tudo melhorar. Confia. Vai passar. E agora, eu vou tocar uma canção que foi um dos grandes sucessos do Emílio Santiago, uma grande voz. A música é do Claudio Brandini, que nasceu em 50, violonimista, arranjador, cantor, compositor, artista, plástico, cartunista brasileiro, que ganhou seu primeiro violão aos 11 anos. E esta música entrou na aquarela brasileira do Emílio Santiago e foi lançada, sim, com... Nossa, fez o maior sucesso. E apresentou ao grande público, consideradas essa e bem que se quis, os dois maiores sucessos da carreira do Emílio Santiago, que também está me ouvindo lá de cima. Bora! 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 Amém. 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 Deu para aquecer um pouco o coração hoje? Lembrando, por favor, quem puder, se não for atrapalhar, se não for pedir muito, compartilha. Tem noites que chega a 400 visualizações, 30 compartilhamentos. Isso é importante, não só para mim, que eu agradeço, mas para quem está ouvindo. Fez bem para você? Compartilha. Muito obrigada. Até amanhã. E amanhã, gente, é sexta-feira. Sabe com quem a gente vai estar? Ai, vou até por uma roupa chique amanhã. Com o Frank. Sabe quem é o Frank? Sinatra. Vai ter New York, New York. Smile. Fly me to the moon. Vai perder, hein? Tô te esperando. Até amanhã. Vocês podem, enquanto eu me acho que pode desligar esse negócio, quem sabe vocês ficam ouvindo uma música minha assim, tocar, né? É minha. Tchau. 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 Tchau.